o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo e aí galera o método de você está criando trajes moda de galera exatamente isso faz tempo né pessoal que eu não trago um método aí de um traje né galera um trajezinho bacana tá bom vou tá trazendo esse traje aqui neste vídeo tá bom é um traje top aí com sapatinho do tron beleza meia é calça gorka né tipo um estilo de meia na canela tá bom laranja camiseta xadrez colete do lixeiro algema correto uma máscara bugada com o nosso capacete aí que agora é a novidade a sensação do momento são os capacetes colorida e de moda adversário tá bom galera então vamos fazer esse traje aqui requisito tá requisito aí precisamos ter a máscara do Krampus ou da meia vermelha no personagem feminino tá bom galera infelizmente por enquanto não tem um método novo para obter né esse glitch de obter essas máscaras para fazer traje ficou funcionando mais de seis meses tá bom galera muito aí muito tempo aí enfim é com certeza com certeza 100% se tiver um método e existe um método e vinha público eu vou estar gravando para vocês tá bom vamos lá pessoal e que a gente vai fazer aqui o primeiro passo no masculino a gente vai vir numa loja de roupa como eu estou aqui vamos vir em trajes vamos em uniforme gorka tá e vamos colocar o laranja tá bom galera coloque um laranja vem e salva no primeiro slot da sua listagem de traje tá bom galera já salvei lá deixei o nome gorka tá vendo lá no 1 slot 1 tá bom feito isso vamos para o personagem feminino tá bom galera vamos vir em troca de personagem vamos lá para o personagem feminino beleza pessoal chegando aqui no personagem feminino tá bom galera já estou com traje montado tá e agora vou mostrar aí as opções para vocês montar igual o meu tá bom galera primeiro de tudo vamos em jaqueta de couro tá vamos colocar jc azul que esta que eu já estou ok jc azul em jaquetas de couro tá bom beleza agora pessoal a gente vai vir em camisas esportivas a camisas esportivas vamos lá camisas esportivas camiseta uma opção de camisas e filha você é aqui camisas esportivas vamos colocar blusa de beisebol mix branca tá número 14 no caso mas nunca vai pelo número galera porque muda a muda bastante aí de player para player beleza então blusa de beisebol mix branca em camisas esportivas beleza agora vamos vir aqui na opção de calças a vamos vir em calça esportiva vamos colocar a calça larga malhada beleza beleza agora para finalizar aqui nessa primeira vinda aqui no feminino vamos vir na parte de sapato bota vamos colocar bota aberta chocolate tá bom número 33 no meu caso beleza bota aberta chocolate beleza galera e aí vocês coloquem a máscara eu já estou coloquei a minha pode ser a do crampos também tá bom galera e vamos aí para corrida contra o relógio chegando lá eu volto com vocês galera então aqui é o seguinte chegando aqui na no desafio contra o relógio eu vou mostrar para você aonde está essa semana frisando que toda quinta-feira a posição aqui o local da corrida some tá bom galera e aí você pode estar vendo esse vídeo em uma outra no outro dia correto e esse local que pode estar em uma outra localização do mapa é só você achar e fazer da mesma forma que vai dar certo tá bom pegue um carro de rua ou um carro particular de vocês vem em cima da corrida clica seta para a direita iniciou a corrida start gta online e trocar de personagem indo para o personagem masculino galera chegando aqui na sessão vamos aparecer dessa forma aqui tá bom já vamos aqui em start gta online serviços jogar serviços criado pela rockstar missão competitiva e vamos entrar aqui no porco fardado galera chegando aqui no novo serviço tá bom do porco fardado a gente vai vir roupa vamos colocar posse do jogador tá é confirmar definições é a gente convida tá bom galera no caso aqui já tá entrando dois player tá bom amém né dá bem mas a gente ia sair convidando o pessoal e que que é isso eu hein baseada aí colocou tá então beleza aí a gente vai convidar o pessoal aí entrando uma galera a gente já vai clicar aqui para jogar tá bom não vou convidar ninguém que já eita e eu hein vamos lá então esperar o pessoal entrar aqui galera chegando aqui ó trajes possuído uma para a direita uma para a esquerda tá bom e aí a gente já ó já já estamos né primeiro passo aí o brotherzinho tá fazendo ali também caramba parece não polícia em irmão jaré de uso top vamos lá pessoal chegando aqui a gente tem que fazer um esqueminha para retirar o traje aqui do serviço tá bom galera pode ver aquele buga a fica com o sapatinho do tron belezinha vamos lá estilo acessório coloca a seta para a esquerda aqui que é o lcd ou seta para a direita que é o respirador tá bom já manda um salve para o leozinho da zl aí tamo junto moleque é nóis show é nóis apontando aí é nóis cachorro aia tamo junto moleque então galera feito isso você termina o serviço ou você sai direto e já era tá bom galera se sair você fica com aquele negócio de suspeito de mal perdedor tá bom galera como eu não estou fazendo muito traje isso não vai influenciar nada para mim já vou para o do criador e do criador eu criei uma nova sessão de convite beleza galera chegando aqui na sessão vamos vir na loja de roupa e vamos salvar esse traje dessa forma aqui no primeiro slot da nossa listagem de traje tá bom galera agora a gente vai para parte final beleza vamos lá para o personagem feminino tá bom pessoal galera chegando aqui no nosso personagem feminino que a gente vai fazer vamos aí para a última parte aqui tá bom galera a última parte é bem de boa a gente vai mudar só a parte superior aqui do traje beleza o que que a gente vai fazer aqui galerinha vamos vir aqui tá bom na aqui na parte de blusas vamos vir em jaquetas de couro ok jaquetas de couro aqui e vamos lá embaixo galera ó acho não né já estamos aqui embaixo no caso vamos vir aqui e vamos estar colocando esta daqui pessoal a 7 5 e 5 tá bom galera a 7 5 beleza no caso aqui eu já estou com a jaqueta tá bom galera vamos lá agora pessoal a gente vai vir e vamos colocar a camisa por dentro camisetas por dentro tá bom galera vamos vir aqui em camisetas por dentro tá e vamos estar colocando esta daqui ó aqui ó camisetas por dentro tá bom e vamos colocar a clássica preta beleza clássica clássica preta tá bom aí é o seguinte galera a gente vai vir aqui agora né a calça e o sapatinho né que a gente colocou ali já não muda tá bom vamos vir aqui em acessórios corrente vamos colocar a corrente dix de ouro tá bom dix de ouro e em luvas a gente vai colocar a tática selva clara tá bom feito isso somente isso a gente vai agora para a corrida contra o relógio chegando lá eu volto com vocês galera aqui na corrida como vocês viram aí né a gente pega um carro de rua um carro particular de vocês seta para a direita iniciou start gt online serviços jogar serviços criado pela rockstar opa perdão missão competitiva e agora sim galera vamos entrar no porco fardado galera aqui vamos em roupa vamos deixar a posse do jogador e aí vamos convidar é pessoas para entrar aí é a todos da sessão da sessão atual um convidado último serviço não todos do último serviço tá bom meus amigos e membros do comando beleza assim que entra alguém a gente já inicia o serviço beleza a galera chegando aqui ó trajes possuído uma para direita uma para esquerda tá bom e aí a gente vai sair e inicia o serviço olha o leozinho de novo aí mandar um salve aí para o zão zão x24 salve parceiro junto valeu aí galera tão fazendo os trajezinhos beleza agora vamos iniciar aqui o serviço paranda os iniciar aí galera quase para finalizar o nosso traje aí tá bom só a gente vai fazer o esquema do capacete pôr uma máscara lá na sessão tá bom para gente sair com traje daqui estilo acessório uma seta para a esquerda coloca escuta lcd se você não tiver você antes de tudo tem que passar na loja de arma para comprar beleza é nós moleque tá de novo aqui com nós cachorreira é nós leozinho da zl tamo junto moleque tá bom galera então agora vou sair a milhão aqui e aí vou criar uma sessão de convite e vamos é para a sessão beleza galera chegando na sessão a gente já vem a milhão aqui já vamos aí fazer o que fazer o traje é salvar o traje tá bom né antes de qualquer situação vamos salvar o traje beleza eu vou atrás vou dar mais uma salpada aqui e vai de novo então filho mais trajei a beleza galera então traje agora a gente vai fazer o que a gente vai lá para loja de máscara que eu vou mostrar a máscara que eu achei que ficou legalzinho ficou bacaninha tá bom e lá a gente abuga no telescópio já faz o e já faz também o bug do capacete laranja né quatro lentes ou duas lentes tá bom então bora lá e beleza pessoal então é o seguinte galera aqui que a gente vai fazer aqui ó a gente vai vir aqui na loja de máscara tá bom vamos fazer o seguinte é vocês já de é compre aí tá compre aí é aí eu gostei dessa máscara aqui tá bom galera da arena de guerra aqui vou bugar ela tá bom dá para você bugar que esses óculos aqui também ah dá para vocês bugar eu não buga com nada e só deixa é o capacete tá eu peguei essa daqui tá bom é o vândalo estrelas cadentes beleza comprei ela tô de bola então o que que a gente vai fazer aqui galera eita ah não mano qual que é a fita miserável hein meu deus tô batendo no carro é maluco vem aqui seus graçados vem 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 eu hein tá vamos lá galera é o seguinte traje tá salvo né beleza então a gente vai fazer o seguinte ó acessório vamos achar o capacete que a gente quer pô eu vou usar um quatro lente tá bom galera vou fazer com quatro lente da horinha tá vocês podem fazer com duas três lente também tá bom vamos lá é aquele esquema lá tá eu já gravei esse vídeo para vocês tá bom eu vou por aberto preto aqui em capacete aqui em estilo tá bom vou vou fazer um bugzinho aqui eu desce sobe tá aí eu vou entrar no carro menu de interação chefe gerenciar estilo uma para a direita uma para a esquerda sai do carro fecha o menu segura seta para a direita e pronto tá deu o é quatro lente laranja tá bom aqui desbugou tudo né com com traje não tem problema já aí a gente vai salvar esse esse traje assim dessa forma em outro slot tá vamos salvar aqui ó em outro slot beleza deixa lá a gente tem um completão um e um assim só com capacete tá bom galera agora a gente vai ali meu deus a gente vai ali no telescópio agora tá certo vamos lá galera então aqui é o seguinte ó menu de interação estilo acessório máscara vamos colocar a máscara beleza correu no cantinho seta para a direita segura menu de interação bugou tá bom vai vir estilo vai vir aqui em traje vamos lá no Gorka 2 lembra que é o traje com capacete Gorka 2 cliquei sai andando tá aí vai bugar a máscara com capacete agora a gente corre de novo seta para direita bugou menu de interação estilo vai vir em Gorka normal sai andando clicou e toma tá bom galera é assim que o que vocês vai fazer aí para poder bugar a máscara com capacete e ainda deixar o traje sem remover nada né porque esses trajes assim galera eles eles perdem o mod tudinho tá bom espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like monstro vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto